A China manifestou hoje a sua vontade de reforçar os seus laços estratégicos com a Venezuela, país com o qual mantém uma relação sólida como uma rocha, segundo disse a porta-voz principal do Ministério das Relações Exteriores Chinês, Hua Chunin. A declaração foi feita em meio à viagem a Pequim da vice-presidente executiva da Venezuela, Delcy Rodrigues, que se reuniu com o ministro das Relações Exteriores Chinês, Wang Yi, para analisar questões bilaterais e promover acordos econômicos e comerciais entre as duas nações. Durante a reunião, concordaram em continuar a consolidar as relações diplomáticas ao nível mais alto entre as duas nações irmãs, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores Chinês. A ministra também se reuniu com o vice-presidente chinês, Han Zheng. A visita de Rodrigues à China é um sinal da importância que o governo venezuelano dá às relações com o gigante asiático. Os acordos assinados visam reforçar a cooperação entre os dois países em questões econômicas, científicas e tecnológicas.